Sem querer, eu apertei o botão de volume aqui e parou o vídeo. Tive que cortar o vídeo de novo. Mas tanto faz, vai sair em três partes. Essa vai ser a terceira parte do vídeo. Mercado, provavelmente a água conseguiu subir nessa altura, sinistro. Aqui é o bairro do 007. O princípio está tudo dentro de uma normalidade. Uma loja aqui de informática. O chão está molhado. Uma rua sem saída aqui. A gente viveu no próximo do Colégio São Cláudio. Comendador Soares. Valeu! Vou descer uma outra rua que costuma ficar cheio de lá, mas vamos ver como é que ficou. Essa rua aqui é a destruição total também quando chove. Sal no churrasco. Aqui, pelo visto, a água subiu com força. Aquela no final da rua ali tem uma proteção para as pessoas não chegar perto do canal. Então a água aqui subiu também. Olha a rua. Ali fica o condomínio. Condomínio da Marinha. Fica no bairro Ouro Preto. Ali fica o condomínio da Marinha. Fica no bairro Ouro Preto. Olha só. Caraca. Atenção. Atenção. Aqui tem uma guarita que foi arrancada com a força da água. Deixa atravessar essa lama. Lama fininha e dá para andar. Se fosse aquela lama grossona eu ia ficar patinando ali. Ia cair e molhar meu pé todo na lama. Olha só. Aqui é onde tinha uma guarida. Ou guarita. Sei lá como que se fala. Olha o que que sobrou. Olha o rio. Era uma vez uma guarita. Ou guarida. Sei lá. Acho que é guarita que se fala. Olha isso. Foi tudo embora. Ali ó. Até aquela parte que está uma pedra grandona ali no chão, na água ali ó. Ainda tinha a calçada. Foi-se embora. A água levou tudo. Ó. Caraca. Agora vamos lá para a parte principal aqui do Ouro Preto. Vou botar a câmera voltada para o chão para não filmar o rosto das pessoas. Olha só. Valeu. Oi. Quero. 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 Mais um rali. As pessoas removendo a lama da pista. Aqui eu vou passar em cima de uma parte do rio. Onde o rio se divide. Tem uma pontezinha aqui que quando chove a água sobe. Aí não dá nem para passar sobre essa ponte aqui. Porque fica perigoso de você escorregar e rolar para dentro do rio e desaparecer do mapa. Vou apontar a câmera para baixo. Caraca rasgou tudo. Destruiu tudo. Não deu para filmar direito porque as pessoas olham de cara feia. Pensam que a gente está filmando para ficar apreciando uma coisa que não tem nada de bonito. Então eu filmei rápido só para registrar mesmo. A rua Miro. A rua que eu filmei agora há pouco. Essa aqui é a rua São Geraldo. A altura do número 300. A altura do número 300. Não deu o estrago que aconteceu. Está cheio de gente ali. Pode ser que tenha carro caído na água ou alguém morto. Descara caído nessa área. Rascamento. Pode ser que tenha o distrago que esteja troitado. Pode ter uma cota de carro. Ou seja, você está conseguindo até um lado de né. Não deu pra ficar mais. Não tem o distrago. Está chegando aí. Está chegando aí. A sabão também removeu alguma coisa do rio. E, tem o distrago. Como o bom curioso que sou. Vou ver o quê que é. E, tem o distrago que é. Olha aí, um cano d'água quebrado. Ah, cala! Destruiu tudo. Um canamento de água lá embaixo do rio. Ou seja, quem mora de um certo lado não vai estar recebendo água. Isso aí é os verdadeiros bombeiros, os próprios moradores. Olha aí o canal como é que tá aqui. É o rio que há uns 50 anos atrás era um rio onde todo mundo tomava banho. Hoje é impossível, só tem água podre. Só tá dessa cor hoje por conta da água da chuva. Quando a água da chuva se escoa, aí fica tudo preto de novo. Caraca, a água é outono ainda, derrubou uma árvore no meio do rio. E aí, caraca! Árvore caída. Mais cano d'água quebrada. Caraca! Olha o tamanho dessa árvore. Caraca! Olha isso! Caraca! A árvore deve ter uns 30 metros de altura. que ela tá deitada. Ela tá deitada. 30 até os 20 e poucos metros. Sinistro! E aqui acaba a missão das filmagens. E por aqui chega o fim do registro da destruição. Abril de 2022. Bairro Ouro Preto, Nova Iguaçu. Foram registrados pra que outras pessoas que não puderam ver o nível de destruição que ocorreu aqui. Saibam como foi e quem puder tá colaborando aí com ajudas poderia provavelmente tá também verificando em redes sociais, grupos de apoio. Assim como todas as outras áreas do Rio de Janeiro. Ok, por aqui encerro o meu vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.